Infelizmente esse canal não tem vinheta, quem tiver disposto a fazer uma pra nós, ficaremos muito felizes, façam a intro grátis, deixem seu comentário aí, falou? Então, até mais, curta o vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é Cleito e estamos mais um vídeo do canal, que tal, fazendo um quadro aqui de bike. Você pode ver aí, ó, que é um quadro daquele típico. Esse quadro é muito conhecido por se chamar quadro de moça. Pelo menos aqui onde eu moro, a gente conhece ele mais assim, como quadro de moça. Porque ele tem essa coisa, essa coisa aqui, não assim, então. Esse quadro todo mundo conhece, né? Você pode ver aqui, ó, o que eu fiz, esse quadro, esse quadro ali. Ele deu um pouquinho de trabalho, porque você mantém aqui, você tem que ter uma cola, você tem que colar e deixar um pouco firme. E essas partes, inclusive, aqui, ó, com um pouquinho mais grossa, tem que deixar bem fortezinha pra não dobrar. Então, você veja aqui o que eu fiz, aqui tá até refogado, tá, não tá pegado de nada, ó. Veja aqui o ar, eu abo, então, ó, ficou bem bacana. Aí que eu vou fechar aqui. E aqui eu fiz uma cor, né, eu pintei as partes grossas de branco, vindo aqui pra parte do acento. E segui com vermelho aqui na enraiação, dando a ilusão de ela tá emendando com essa daqui, ó. De para aqui, ficou, deu um visual bem bacana. Espero que vocês gostem desse quadro ali, desse seu gostei aí. Vou lembrar também de vocês aqui uma coisa, nós temos nosso Instagram, que é o Minibike 5.1. Se vocês quiserem aí, pode tá seguindo nós lá, que não vai tá, vou ter uma direção de posto foto. E também de saber nossa página no Facebook, galera, que é o Minibike Rebaixada. Então, vocês também podem tá em lá. Qualquer coisa, pode ir na descrição do vídeo aí, que tem um link lá da nossa página, tem o nosso Instagram. Valeu! E se você é novo aqui no canal, vocês podem tá se inscrevendo aí no canal. Tá deixando aquele gostei aí nos vídeos pra ajudar a gente. Tá deixando mais vídeos assim, bem legal, bem bacana pra vocês. Esse quadro aqui, galera, eu já fiz ele, quer dizer, era de uma outra bike. Desmanchei e reformei, eu fiz uma reforma nele. Então, o galfo dele ainda é de um jeito que eu usava diante. Eu não faço mais galfo dessa maneira, porém, eu não descartei, eu deixei. Ficou. Então, eu vou mostrar aqui, mostrei. Aqui está as rodas. Agora também, né, de uma forma pra fazer de antes, eu não faço mais esse tipo de roda. Eu deixei aqui até pra ficar assim, né, eu não vou desmanchar, não vou fazer de outra maneira. Eu vou deixar pra manter como eu fazia e como eu tô melhorando. O jeito de fazer. Aqui é o nosso banco também, ó. Bem legal aqui. O banco já tá até um pouco velho. Tendo uma reformada, mas tá de boa. E aqui as outras partes da bicicleta, né. Tem outras partes que tá ali. Então, calma aí, galera, que eu vou pegar aqui uma parte aqui que eu cheio de peixinho. Aqui que eu conheço pelo pé de pato, que são esses negocinho aqui, ok. Uma parte que eu tenho aqui, ó. Então, são essas paradinhas. Então, eu vou montar essa bike aqui agora. Então, vamos começar aqui, ó. Elas, os galfos aqui. Então, eu vou colocar aqui. Não sei, qual é a coisa que eu fiz aqui. Vamos colocar elas. Aqui, ó. Aqui está. Aqui. Vamos botar essa roda aqui no quadro. Agora aqui, ó. Veja aqui, ó. Tá bem legal mesmo. Bem bacana, cabelo. Aqui. E eles no escândalo aqui, galera. Dá a impressão de ser machina. Aqui não é enrolado, ok. Aqui é aqueles que nós... Eles não fazem uma sobradura com ele. já ensinei em vários vídeos do canal que eu ensino como fazer esse tipo de canudo porque não tem como você fazer um canudo fininho assim para ele fazer essas curvas então eu prefiro dobrar o papel até ele ficar de uma forma bem consistente vou até mostrar aqui veja aqui que ele está de uma forma consistente aqui está de uma forma dura porque ele não está mole veja que dá uma pressão de fino mas não é canudo então dá pra gente fazer essa essa drogadura aqui ó bem legal e como aqui atrás também se fosse canudo assim ó mesmo fino ele não dobrava até porque é uma coisa bem estranha por isso que eu faço assim ok então vamos encaixar aqui agora a parte da frente tem um âmbito segredo então aqui já encaixamos aqui ó está começando a ficar eu tenho aqui até esse suporte dela que eu coloco aqui ó vamos ver aqui ops aí fica aí bem bonitinho ó temos aqui um vidãozinho que eu fiz temos um suporte aqui que é de fone do ouvido essa parte de fone que eu tirei aqui nós encaixamos aqui essa parte aqui eu encaixo aqui e aqui nós encaixamos aqui e aqui nós encaixamos aqui e aqui um vidro e aqui ó e vamos encaixar aqui e eleitar e aqui e aqui e aí Então aí, por fim, nós encaixamos o nosso bar. Então, aí está, está pronta, nós estamos dando uma padrinha ao sapato aqui, ó. Então está aí, galera. Espero que vocês gostou dessa bichinha, que está bem massamente, bem legalzinha. Não sei se dá para ver, mas legal. Então, é isso aí, galera. Deixa o seu gostei aí. Inscreva-se no canal. E não perca mais, não perca nenhum vídeo aí, valeu? Ative o sininho lá, você receber vídeo quando eu postar, ok? Assim você não precisa se preocupar. Sempre quando eu postar um vídeo, vai apitar aí para você aparecer a notificação que eu postei um vídeo. E é bem mais fácil, você já corre e já confere. Então, estou falando por aqui. Valeu. Deixa o seu gostei aí. Valeu.